Que possa crescer cada vez mais, Senhor Amado, envia mantenedores para a sua obra, Pai querido de Santo. Pai, quero ser grato, Senhor Amado, pela bênção de hoje, Pai. Que para muitos pode ser pouca coisa e não é um item só, Senhor Amado. Como foi dito, é um banco simples, Senhor Amado, mas eu fico feliz porque a tua obra tem sido abençoada. As pessoas têm reconhecido, Senhor Amado, a igreja imunar neste lugar. Pai querido de Santo, eu quero te agradecer, Senhor Amado, alcança a vida do Marcos, Pai. Senhor Amado, abençoa a vida dele, Senhor Amado, traz a libertação para o lar dele. Pai querido de Santo, que em nome de Jesus, Pai, que por esse simples contato, Senhor Amado, Ele possa ter, Senhor Amado, a vontade de vir aqui mais vezes, Senhor Amado. Que Ele possa ser transformado e seja mais uma vida resgatada pelo teu voto. Pai querido de Santo, em nome de Jesus, alcance aquele lar com vitória, Senhor Amado, com libertação, com cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido de Santo, alcança, Senhor Amado, a vida do predetor da noite. Pai querido de Santo, alcança, Senhor Amado, os levitas, Senhor Amado. Alcança, Senhor Amado, os cooperadores. Pai querido de Santo, que em nome de Jesus, a tua igreja possa estar fortificada. Pai querido de Santo, em nome de Jesus, que toda contenda, toda lamura, Senhor Amado, possa ter retirado. Pai querido de Santo, para que a sua obra seja feita com perfeição, com excelência e essência, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o culto de hoje, Senhor Amado, venha falar conosco como mais íntimo e mais profundo. Pai querido de Santo, para que nós possamos, Senhor Amado, vencer da tua fonte, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser, Senhor Amado, um marco nessa terra, Pai. E que em nome de Jesus, nós seremos. Senhor Amado, a igreja não vai ser grande para a glória do homem, Senhor Amado, mas ela vai ser grande para ser um referencial da tua presença na terra. Que em nome de Jesus, nós possamos alcançar muitos mais vidas, Pai. E que em nome de Jesus, a palavra que vier de hoje, Pai, venha ser um marco no nosso coração, Pai. E que nos sirva de lição e referencial para que nós possamos ser mudados pelo teu Espírito, Pai. Assim, eu te agradeço pelos momentos de oração, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que nos guarde neste momento de culto. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.